Do 48 para o 38, hoje Rose se sente realizada, mas não é só por causa dos 10 números que caíram no tamanho da calça, mas pela nova vida e rotina que ela adquiriu. Resultado de um procedimento realizado no início do ano passado, seis meses convivendo com um pequeno balão dentro do estômago, o chamado balão intragástrico. Eu já havia tentado vários métodos de regime e eu não tinha alcançado o sucesso. O balão me gerou uma qualidade de vida muito grande, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comer bem, eu gosto de tomar um bom vinho, eu gosto de viajar, então o balão acabou me proporcionando tudo isso. A técnica é simples, o balão é colocado dentro do estômago através de uma endoscopia. O tamanho e tempo de permanência no organismo depende de cada caso, e diferente dos procedimentos cirúrgicos, ele quase não tem contraindicações. Não mutilamos o paciente, não cortamos ou desviamos qualquer coisa. A intenção do balão é ocupar uma grande parte do estômago do paciente e provocar uma saciedade mais precoce. Então isso naturalmente vai reeducando o paciente e a intenção principal, que é o que a gente sempre diz, é emagrecer, mas principalmente que ele faça uma reeducação alimentar. Muitos pacientes acabam optando pelo balão por não ter que passar por uma cirurgia. O procedimento também é mais simples e segundo o médico, seguro. Por enquanto ele existe apenas na rede particular e custa em média 9 mil reais. E nesse aspecto, o Brasil está bem à frente até mesmo de países desenvolvidos como os Estados Unidos. Aqui esse procedimento já é realizado com êxito há pelo menos 20 anos. Lá foi liberado apenas um, e são os especialistas brasileiros que têm auxiliado nisso. O doutor Tiago, junto com outros 35 médicos especialistas nesse procedimento, estiveram no mês passado em São Paulo para formular um documento sobre a técnica. Ele será publicado internacionalmente e será uma espécie de guia para países como os Estados Unidos, que estão começando a desenvolver a técnica. E isso também inclui treinamento para esses profissionais de fora. A ideia da reunião era nós discutirmos esses detalhes do tratamento para que a gente estabeleça um protocolo, um consenso, né? E indique quais as melhores técnicas, as melhores condutas durante o tratamento para justamente nortear aqueles que pretendem fazer esse tipo de tratamento. Então, vamos lá.